E a partir de hoje o seu passado não interessa Porque não tá batendo o que eu tô vendo aqui No castelo que cê morava abriram a janela E facilitou pra você fugir Essa princesa é organizada em várias coisas Desorganizou o meu coração Tô sem tempo pra arrumar, cair na confusão com você E os caras tão vindo atrás São o seu ex que quer te ter mais uma vez Ele perdeu, agora seu príncipe Sou eu que dou a minha vida Cê pode até voltar pro seu passado Mas a volta é por cima Vem com ele, vem! Essa princesa é organizada em várias coisas Desorganizou o meu coração Tô sem tempo pra arrumar, cair na confusão com você E os caras tão vindo atrás São o seu ex que quer te ter mais uma vez Ele perdeu, agora seu príncipe Sou eu que dou a minha vida Cê pode até voltar pro seu passado Cê pode até voltar pro seu passado E os caras tão vindo atrás E os caras tão vindo atrás E os caras tão vindo atrás Ele perdeu, agora seu príncipe Sou eu que dou a minha vida Cê pode até voltar pro seu passado Mas a volta é por cima A OLP estourou, hein?